Boa noite, estamos ao vivo. Meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou consultor em gamificação e analista de negócios criativos e você está assistindo a TV a jogada. Se você está acompanhando essa série, nós temos discutido aqui todas as noites um pouco sobre finanças pessoais. Nosso objetivo com isso é participar um pouco da sua vida e te ajudar a interpretar as notícias que você vê mais tarde quando você assiste jornal ou janta com a família e transformar essas notícias em recursos ativos para você tomar boas decisões de investimento e boas decisões financeiras para o bem do seu patrimônio. Falar disso nunca é demais e principalmente numa hora de crise, que a economia está em crise, isso deveria fazer parte cada vez mais tecnicamente da vida de todas as famílias brasileiras. Então, no último episódio a gente falou sobre a contemplação. A contemplação como uma etapa do ciclo, do ciclo gerencial que o capitalista faz e que tem a função, tem de ser um momento reservado para você analisar, contabilizar, calcular todo o resultado do exercício de um período. Então, a contemplação que é essa última etapa, etapa final aqui do ciclo de uma jogada, ela é uma etapa de profundo aprendizado e evolução para o capitalista, para o gestor, porque ela é uma etapa de ter um feedback das suas apostas, dos seus investimentos e essa etapa é uma etapa que prepara para o processo que vem em seguida, que é o processo de capitalização desse período, do resultado desse período. E se você está acompanhando a relação de conceitos que eu tenho feito com esses episódios, você lembra da definição que a gente deu de capital, como sendo aquele dinheiro que serve para gerar mais dinheiro. Então, um capitalista, uma pessoa que tem por identidade a ideia de viver desse modelo de fazer o dinheiro trabalhar, para ela deve ser um grande momento, esse momento de capitalizar o resultado de um processo. Então, por que é esse momento, o grande clímax do processo? Porque capitalizar, tecnicamente, é agregar os meios de produção, aumentar a riqueza e conseguir transformar isso em algo rentável, para que tudo funcione bem com a atividade central da empresa. Essa é uma definição que eu peguei no site significados.com.br, sobre a palavra capitalizar. Mas o site, ele traz justamente o sentido que eu quero apresentar para vocês, que é um outro sentido mais amplo da palavra capitalizar. Então, ele fala, no sentido figurado, também corresponde a tirar proveito e usufruir de uma situação para extrair benefícios. Como, por exemplo, algumas celebridades capitalizam os seus relacionamentos amorosos, usando-os como inspiração ou como forma de manter-se na mídia. Então, como você pode ver, capitalizar é uma coisa bem mais comum do que a gente considera, na maior parte das vezes, uma coisa bem mais parte da nossa vida social, da nossa vida teatral, de tentar, inclusive, sempre utilizar desse capital simbólico, que é outro conceito que eu já apresentei, com esse objetivo de gerar um sucesso de um projeto de um projeto de previdência. Então, as celebridades que fazem isso, com certeza, elas têm essa meta no foco dela. Então, manter o relacionamento amoroso e aparecer nas capas da mídia é uma forma de manter o nome e manter o ritmo na perseguição dessa meta, que é a previdência. Então, essa é uma noção bem popular de capitalizar uma oportunidade. Mas não só as oportunidades a gente capitaliza, às vezes a gente capitaliza também os fracassos. Então, outro exemplo como ele traz aqui, uma frase falando. Mesmo que o projeto não tenha dado certo, ela pôde capitalizar a experiência e usar o conhecimento adquirido para outras coisas. Então, é outro emprego desse termo capitalizar, mostrando como que na vida a gente sempre tem essa relação com essa etapa da vida de analisar, contemplar os resultados de um processo, de uma colheita. E mesmo às vezes que essa colheita não seja bem sucedida, o resultado e a informação, o aprendizado gerado daquela experiência pode ser capitalizado e virar uma coisa positiva a partir daquilo. Quantas inovações, quantos grandes remédios e outros inventos não surgiram de uma experiência fracassada para desenvolver algum outro tipo de projeto anterior. Então, dessas experiências em que se fracassa, mas se chega algum resultado que seja o aprendizado, sempre se capitaliza e você pode, com isso, realizar esses lucros, esses lucros que representam a colheita desse ciclo. Então, o que a gente capitaliza no final das contas? A gente capitaliza notícias quando chegam na gente, dados, informações, recursos, conhecimentos, conexões e tudo isso viram novos insights, novas visões e estratégias e vira sempre lucro de mais inteligência para o capitalista tomar decisões melhores no futuro. Então, quando a pessoa joga com essa consciência sobre o objetivo dela com uma jogada e ela joga com o objetivo de aprender, ela nunca perde, porque ela pode sempre internalizar o aprendizado e lucrar a inteligência desse processo, que tem quase sempre um valor muito maior do que a perda material, a perda financeira e econômica do processo. Principalmente quando a pessoa consegue incorporar essa inteligência, ser dessa inteligência uma inteligência necessária, uma inteligência crítica para ela poder subir de patamar, seja qual o projeto que ela tenha de vida. Então, quando não se tem sucesso e não se tem como recompensa o resultado econômico do processo, sempre se tem esse resultado de sabedoria, que o capitalista, o capitalista filósofo, que eu estou me referindo, consegue incorporar. E com isso ele pode rever crenças, hábitos, métodos de investimento, toda a concepção, toda a estratégia interna que ele tem para praticar os investimentos e seus empreendimentos no mercado. Conforme ele vai fazendo isso e vai evoluindo os conceitos, hábitos, ferramentas dele, ele vai evoluindo como pessoa e vai também coletivamente encaminhando, estimulando uma evolução coletiva de toda a espécie, de toda a humanidade. Conforme ele, às vezes, produz alguma inovação, investe em algum negócio que possa ser uma grande mudança de alguma indústria, é assim que o capital, é assim que o poder econômico acaba contribuindo para a evolução da humanidade, a evolução da sociedade. Ele tem sido o principal motor da evolução tecnológica que tem mudado nossas vidas tão rápido nos dias de hoje. Então, exemplos de coisas que a gente aparece na nossa vida todos os dias e que são oportunidades ou objetos, situações com que a gente tem que lidar para tentar capitalizar, são, por exemplo, às vezes uma notícia de que vai acontecer um evento sobre o seu mercado na sua cidade. Então, digamos que você trabalha no mercado da saúde, que vai ter um simpósio, alguma coisa. Isso é um ótimo lugar para você capitalizar conexões, conhecer pessoas, conhecer novas técnicas. Então, isso é uma ótima oportunidade de lucrar muitas coisas e até dinheiro. Quando surge uma notícia de que o presidente Donald Trump se reuniu com líderes na cúpula na Arábia Saudita. O que significa isso? É a questão da geopolítica do petróleo que está por trás desse tipo de notícia. Mas poucas pessoas sabem como interpretar e capitalizar esse tipo de informação. Quando surge uma informação de que o Bitcoin agora ultrapassa 7 mil dólares. O que isso tem a ver com a notícia anterior? São pontos distantes e difíceis de ligar. Mas com uma mandala como essa, construída em torno dos seus objetivos estratégicos, nenhuma dessas informações escapa do seu radar. Toda essa informação acaba sendo recirculada, reinvestida nos seus sistemas de decisões e ela vira a evolução do sistema. Um novo update do seu software, dos seus algoritmos internos de decisão. Então, uma notícia que saiu hoje no UOL, dólar sobe antirreal com temor sobre o futuro da reforma da Previdência. Então, quem sabe capitalizar essa informação para a gente? Quem sabe como essa informação pode ser útil para você ganhar dinheiro? A gente não sabe, a maioria de nós não sabe. Os meios de comunicação, a mídia, nada disso te prepara para absorver esse tipo de informação, a reagir a esse tipo de informação. O governo, a escola, nada disso te empodera para reagir a esse tipo de informação. E, na verdade, até mesmo as maiores escolas de negócios e aqueles que deveriam nos preparar para reagir a esse tipo de informação hoje sabem muito pouco como nos ajudar a enfrentar e sobreviver nessa cachoeira de informação, nesse oceano de dados que a gente vive nas redes sociais nos dias de hoje. A gente é, digamos, afogado de tantos dados e de muita informação que a maior parte das vezes é inútil. A gente não sabe sintetizar e recircular essa informação nas nossas vidas e capitalizar nada disso. E é por isso que essa metodologia tem sido desenvolvida para tornar tangível, para colocar de volta na ponta dos seus dedos o poder da informação e ajudar você a ligar os pontos de todas essas coisas a seu favor, né? Fazendo com que o dólar, o bitcoin, o facebook e o evento da sua cidade todos trabalhem por uma só coisa que é a sua previdência que é o seu próprio projeto de vida, né? Se você puder colocar cada uma dessas coisas para trabalhar para você você certamente vai chegar lá mais cedo e como você faz isso? Bom, transforma ela numa peça desse jogo e coloca ela num lugar dentro do seu jogo você precisa aprender a reagir, a materializar e transformar essa informação num ativo seu, numa peça dentro do seu jogo dentro do seu esquema Então, sobre a informação que eu li a notícia do dólar Bom, o que ela quer dizer? Como se capitaliza isso? Se capitaliza basicamente fugindo do real para o dólar se o dólar está subindo ante ao real por causa do que está acontecendo no congresso os deputados não se entendem sobre a reforma da previdência Então, primeiro é isso fuja do real e vá para o dólar E a notícia anterior de que o Bitcoin entrapassa 7 mil dólares quer dizer o quê? Quer dizer que também existe uma fuga de dólares para o Bitcoin Então, como você pode capitalizar esse episódio de hoje? Se você decidir hoje realizar uma aplicação em Bitcoin mas provavelmente você vai ver os retornos disso porque se o dólar está caindo perante o Bitcoin o real está caindo muito mais Então, está extremamente vantajoso investir nessa aplicação que é a criptomoeda Bom, essa é a mensagem de hoje E se você está achando útil esses papos, essa discussão compartilhe com seus amigos compartilhe com a sua família Vamos trazer todo mundo para debater e jogar esse jogo E confira o curso de gamificação de finanças pessoais que eu estou oferecendo na região do Rio de Janeiro todos os fins de semana o link está pendurado fixado ali na página e um abraço nos vemos amanhã